Música Cheguei Bom galera Eu estava pensando em gravar algum jogo E eu achei isso aqui Porque eu vi que muitas pessoas jogam esse jogo O famoso Então eu vou jogar Aí pra vocês galera Até que eu achei ele meio foda Mas antes Vou dar Bom galera Porra Vamos jogar Deixa eu ver aqui Tem várias pistas Tem replays também Eta Deixa eu ver O que? Da internet Bora ver o que a galera faz Vou entrar na primeira Bora lá Bona 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 Vamos em outra Tá Tá Como é que vai pra frente? Ah tá Vem Vamos lá Vamos lá Vem Tá, me soltei, sai daí mano, até sai daí mano, até sai daí mano, joga no esqui, tá, tá, quer que tenha coisa por trás aqui, aí, isso aí, não, tá errado, nossa, aí, não, cara, eu não aceito isso, é isso aí, que boa vai, what the fuck, levou um headshot na cara, é isso mesmo, eu gosto dessa fase, é bem legal, porra, caralho, eu tava fazendo tudo certinho mano, primeira vez, deixa eu ver, eu vou, deixa eu ver, como é que eu sou, ah tá, não, porra velho, eu vou, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, eu vou, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, não, 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 não O que é isso? O que é isso? O que é isso? Porra! O que é isso? Que bosta! O que é isso? 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 Ah, tá. Porra. Ah, entendi. Aaaaaaah! É isso? Tá, vamos pra outra. Tá, vamos andar. Pulou? É isso aí? Tá em cima, matou o gurizinho. É coisa simples, não? Matou a mulher. Olha não, vamos filmar. Porra. Ok. Porra, eu toquei o maluco. Nossa, ainda valeu. Isso, só o Matheus gurizinho, nada demais. Delegar esse jogo. Isso, isso. Aí, Matheus, calhaço. Bem, vai derrotar, né? Porra, não to conseguindo matar o bicho. Porra. Porra. Não pode você, maluco. Nossa Isso, de boa Descendo o AD Tá, tacou o negócio Quem acertou não sabe Vai No mural, no mural Sobe Passou Subiu a casa do lá Que uma velocidade Eita mudinha Porra 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 Vou sair daqui Sai do maluco Quero saber ele agora Peraí, vou Escolher o veinho Nossa O cara Atacou o veinho Vai pra frente Tipo assim What the fuck Pikachu Pikachu Opa Aqui Olha lá Muito legal isso aqui Tem que dar uma brecada Ele vai travar lá Puta Vem, 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 vem Deixa o cara esfrer Não, dá ré Dá ré Oh God Oh God Opa 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 Porra Maluco Cadê uma porrada Opa 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 Não, não Opa 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 Obrigado não Volta, volta, volta Ele ficou lá, tem um carinha ali, ó Aqui Porra Carrega um carinha de felicidade Ele tá esperto, hein Olha Maluca Esse jogo é muito pobre, né Não tá entendendo Porra Perdi as pernas Eu tô vivo Porra Ficou até mais velho, né Se quebrar a cabeça eu morro, é isso, né Ah Ah, sim, ó Não dá Não dá Ai, caralho 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 Não Tá um Pokémon É um Pokémon O Pokémon matou, mano Caralho Pra ajudar Valeu Se inscreve no canal Valeu, falou, e foi E até o próximo... Tchau